Me explica a situação. Não, ô, ô, Gabriu, porra aí. Não, vai te fazer. Ei, adeus teu canal, porra, peraí, gente. Rapaz, o Gabriu é safado. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Vai fazer mesmo. O suco de limão, vai tomar suco. É não, mano. Ó, mano, explica aqui pra galera, ó. Ó, mano, todo mundo tem uma regra aqui que quando é pra fazer um lanche, alguma coisa, cada um tem seu dia, né? Aí chegou o dia dele pra fazer um suco de limão, porque eu vou já pegar o, pegar os pãs, né, pra botar a mortadela. Vou pegar os pãs pra botar a mortadela. Aí ele não quer fazer o suco, porque já vai fazer o suco de limão. Dizendo que ele não sabe fazer o suco de limão. Suco de limão. Safada. Macaxé de maracujá. Macaxé de maracujá. O cheiro é o cheiro da maracujá. Vem aqui, vem aqui. É, eu não posso falar que você é uma brincadeira. Que brincadeira. Fala tudo que eu falava, você não pode falar nada, entendeu? Tipo, banana. Aí tu não pode falar, bananada. Você não pode falar ainda, entendeu? Aham. Banana. Banana. Então, assim, eu pego água, leite, banana. Misturo e falo o quê? Bananada. Não, já perdeu. Tem que falar vitamina de banana. Aham. Tá ligado? Vai. Eu pego limão, água e açúcar. Misturei, forma... Laranjada. É de limão, pô. Ah. Só que você não pode falar limonada. Você quer falar o suco de limão. É... É bom, vamos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Diz aí alguma coisa que não pode falar nada. Mudo. Não, pronto. Um peixe, ele tá fora da água com sede. Primeira coisa que ele chega na água, ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele pula na asa. Depois que ele pula, ele faz o quê? Mergulha? Mergulha? Mergulha na água. Mergulha na água. Cala a boca, o que eu quiser a ele? Ele não diz que não peixe nada. Mas vamos ver outra. Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver outra aqui, hein? Não sabe de nada, cu de pedra. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer. Comprar de acaso. Sinto muito, mas eu não posso fazer. Muita coisa por você. Bruno, um beijo. Esqueci. Ah, que merda. Ô, vem aqui. Por favor. Você pode... Me informar onde é que tá... Eu tô fedendo. Tá se afastrando assim. Fala, onde tá aqui? Ele tá com catimbedinho? Chega, se você tiver com algum cheiro, você tem que dizer que ele tá com catimbedinho? Vá, cheirei. Cheirei. Ele tá com catimbedinho? Já perdeu. Disse nada, já perdeu. Mas tu falou pra ela que ela... Vamos morrer com ela. Vamos fazer brincadeira com ela. Só brincadeira com ela agora. Tu vê a nativa? Vê. Onde é que ela tá? Pode levar nós lá? Por favor, só não mostre mais nada, né? Perfeito. Tá danificando o nosso trabalho. Nosso YouTube não tá pagando e não tá... Mandando os vídeos por causa de... Tóxicos. Tô detinho. Aquela aqui, nativa. Tá desmoronando, são vídeos. Ô, nativa. Vem aí. Ô, nativa, tem como te enrolar aí, né, nativa? Porque o nosso trabalho tá sendo proibido. Quatro. 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 Cinco países. É. Tô entendendo. Nós tá sendo mandado todo o país, mas não estamos podendo aparecer, né? Assim? Sim, é com... Com o pinha assim, né? Entendeu? Pode ir. Vou beijar mais, velho. Poxa, hein? Márcio, senhor. Você gostou? Eu também. Legal, parece a irmã do Thomas Shelby, né? E aí? Dá pra ficar assim agora? Isso. E aí? Eu quero um assunto assim particular, entendeu? Eu já deixei só na rua. Ai. Ah, mano, desculpa. Vocês não deveriam ir pra lá, né? Não, mano, porque a vista é mais bonita. Vai ser um negócio romântico, né? Tem um solzinho. Eita, a bicha tava... Não sei se pode. Eu quero primeiro também saber se tu tá, como que tu tá. Mas tá bom, solteira, graças a Deus. Eu posso beber um pouco da tua água? Ah, bom. Tem que levar a potência ali, né? Ou nem eu tô ciente. Deixa eu ver se a água tá melhor. É bom não hidratar? Uhum. Então tu tá... Solteira. Li? Hã? Solteiríssima. É isso aí que eu queria ouvir, né? Porque houve alguns boatos, né? Uhum. Quer ver? No baile aí da moção que teve, que tu ficou com um rapaz. Não sei se é verdade. Você pode confirmar isso. Ah, lá no baile da moção? Isso, aquele rapaz que é amigo meu. Não sei se eu posso falar o nome dele, né? Acho que melhor a gente vão trabalhar com nomes, né? É. Então, tá bom. Tava com certeza, hein? Totalmente. Então, né? No baile e tal, no sandália e pai. Rolou um beijinho. Um cleminho. Normal, né? Salinas que acontece nas festas? É, vai ter... É normal. Claro. Claro. É do jeito que tava acontecendo, não? É... Até eu, né? Deu uma... Deu uma bitoca numa pessoa lá, né? Você veio aqui, veio falar comigo. Romântico. Mandou a menina sair, porque a fazenda... É, eu mandei a menina sair, né? É... Tava precisando trocar um papo. Mas... Um pouco de dia só, né? Só pelo meu amigo. Salinas... Salinas é bom. Salinas é bom. Salinas é bom. É parceiro. É parceiro, né? É parceiro. Não sei como... Eu tô solteiro, né? Eu tô solteiro, né? Aí eu vi dia também que tu... Vai embora. Felizmente. Alegria de poder durar pouco nessa linha, né? Como fala? Uhum. Mas tu vai voltar? Pretendo um dia. Um dia. Na melhor hora a gente aparece, né? É. Caramba, eu senti muita saudade de tu. Uhum. Então eu vou sentar com vocês. Passamos quatro dias fora e eu já senti falta de tudo. Tu senti falta de mim? Sim, sim. Até quando eu tava na Nordeste eu senti também. Eu também quando eu tava... Eu sinto falta de... De quem eu gosto, né? Mano? Como você. Eu gosto muito de você. De outras pessoas. Tu senti falta de mim? Mas... É. Nem todo mundo a gente sente saudade. E tem gente que também a pessoa perde o gosto, tá? Por ser desgraçado demais, né? Mas é indireto. Tu ia gostar de mim, seu... Tipo assim, tu ia sentir saudade de mim, seu? Acho que não, cara. Se é sincero. Se é sincero. Todo ano, cara. É claro que... Que ia, mano. Fazer parceirão. Isso mesmo. Fizemos pro Mangue lá. Fizemos conteúdo, né, mano? Que eu não sei o que tá acontecendo com o... Não, eu fiquei chateado. Não, mano. Eu também fiquei chateado, mano. Pelo conteúdo daquele dali. Trabalhoso. Tanto de inscritos que tem. Tanto de lama que tem trocar nisso. Mano, então você não tá gostando dos conteúdos, mano? Só deixar nos comentários aí que nó muda, mano. Entendeu? Tu assistiu? Não precisa falar um... Assisti, sim. Comentei até. Eu vi o teu comentário aí. O que que tu achou? Eu gostei bastante. É uma coisa... É um conteúdo diferente. Entende? Tem muitas pessoas também que gostam. Mas vai de costume, né? As pessoas vão ter que se adaptar com o tempo. Em questão de conteúdo e tal. Mas voltando, 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 voltando. Ele já tá saindo de novo, né? É. Ele vai assistir falar de você. O que que acontece. O que que pode fazer pra, sei lá... Criar lembranças, né? É. Mas eu esqueci, mano. Eu sei que eu tava pensando, sei lá, numa... Uma despedida de alguma coisa, não sei. Tá. Um negócio mais... Só nós dois, se liga. Eu, Tuto e eu? Isso. Tá apoiado. Será que dá certo? Dá. Isso é um convite? Isso é um convite? É, mano. Vamos dizer que é uma proposta de... Se der certo, né? Sei lá, um beijo, de despedida, o que que tu acha? Despedida não, de... Como é que tu disse isso, até peraí? Pra lembrar, pra criar lembranças. Nem tudo... Foda-se, eu esqueci. E aí, tu vai me dar um beijo? Que tem que dar... Sem querer direto, tá assim. Que tem que dar é tudo. Sim, mas tu vai querer que eu te dou. Peraí, 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 peraí. Lembra que tu fez comigo no meu canal? Caralho, no teu canal. É, tu dificultou pra mim. Que foi? Eu acho que no mínimo, você não tinha que dar uma cantada pra ver? É, tá muito fácil, né? Tá muito fácil, é verdade. Tu fez isso, agora eu tenho que te escutar, meu parceiro. Caralho, essa lenda, você é um desgraçado, viu, mano? Não, eu sei que eu sei. Depende da sua cantada, vou dar uma nota de 0 a 10. Deixa eu mandar um ponto do coração, igual eu mandei. Fica fácil. Tem que estar com vontade mesmo. Calma aí. Bora. Sim, mano. Nativa eu vou te dizer, Nativa eu vou te contar. Quando o Tão foi embora, eu não senti saudade de me te beijar. Foi essa? Foi assim, Sinele, vai. Tão bonitinho. Foi bonitinho. Foi, teve sentimento, não teve? Acho que sim, teve? Teve, mano. Sempre tem sentimento, né? Tem que ter um sentimento vagabundo. Acho que tem sentimento. Acho que tem sentimento. Gostei. Gostou? Então, Sinele, por favor, mas não me atrapalha, mas não me plaga a mão para sua cara. Eu vou lembrar dele também, né? É isso aí, é isso aí. Isso que é mal. Foi uma espécie de foda em vocês. Que lindo! Gostou? Gostei. Isso é um beijo, velho. Isso foi um selinho, né? Isso foi um beijo, mano. Ah! Ah! Gente! Cenas! Deixa assim, vai ser só nos próximos capítulos. Então, esquece. Deixa o like se você gostou. Um beijinho. Vale. Deixa o like se você gostou. Deixa o seu like e comenta bastante. E é nóis. Tchau, tchau.